Oi meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre um creme muito legal que chegou pra mim da abelha rainha e eu já fui logo testando porque eu tava super curiosa pra saber como seria esse creme aqui que auxilia na drenagem linfática e eu achei muito legal a ideia porque eu nunca fiz drenagem e a ideia assim de você ficar, perder algumas medidas, melhorar a silhueta e também diminuir o inchaço, o cansaço do corpo, das pernas principalmente então eu tava louca pra poder testar, já tem uns dias que eu tô usando esse produto e eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre ele, como eu tô usando, como eu tô aplicando e indicar pra vocês também que é um produto maravilhoso antes de começar a falar um pouquinho sobre o produto eu quero pedir desculpas porque vocês podem ouvir vários barulhos porque hoje todos os vizinhos aqui resolveram mexer com obra então tá assim uma bênção pra poder gravar então se tiver algum barulho aí no fundo vocês me perdoem, tá? esse produto tem um cheiro muito gostoso, deixa o nosso corpo com aquele cheirinho bom, sabe? O dia todo a embalagem vem com 120 gramas, ele hidrata demais também a pele, eu reparei nisso ele contém butina e castanha da Índia e todas as composições desse produto eu vou deixar lá no meu blog pra quem quiser saber, né? e ele também vem com encartezinho, com todas as explicações de como você vai aplicar nas pernas se você for aplicar na barriga, ele vem mostrando o passo a passo de como você aplicar primeiro você deve espalhar o produto em movimentos circulares aí você espalha em toda a região onde você quer eu comecei aplicando na barriga porque é uma região assim que eu queria perder um pouquinho de medidas onde eu acho que eu tenho mais líquidos retidos então foi onde eu comecei a massagem daí eu fiz primeiro movimentos circulares depois pede pra você dar umas pinçadinhas assim com os dedos na sequência pede pra que você dê uns tapinhas assim bem de leves e bem rapidinhos né? que faz parte dessa drenagem, né? dos movimentos que você vai fazer e aí depois eu finalizei com uma massagem assim pra cima do umbigo pra cima e depois do umbigo pra baixo que é onde eu tava até olhando, dando uma pesquisada na internet que deveria ser feito dessa maneira depois de fazer na barriga eu também fiz nas pernas e foi muito simples eu fiz do joelho pra cima então o ideal é que você fique deitada, relaxada mas como eu queria mostrar aqui pra vocês eu fiz sentada mesmo só pra vocês poderem ver como que é então você vai puxando assim, pressionando a sua perna médio, nem muito forte mas também não pode ser muito fraquinho e daí você vai puxando como se você estivesse eliminando aquele líquido e daí meninas, vocês vão usar o produto onde vocês acham assim que precise em paz se é nas pernas pra poder tirar um pouquinho de inchaço, do cansaço se é na barriga, se é na cintura, pneuzinho, quadril, enfim você vai fazer essa massagem, é muito relaxante eu fiz durante uns 20 minutinhos e as primeiras impressões sobre esse produto são ótimas assim deixa o corpo super cheiroso, hidratado e ele dá aquela sensação de leveza, de corpo descansado mesmo eu gostei, tá super aprovado esse produto e recomendo pra quem quiser comprar e lá no meu blog eu vou deixar uma resenha com o valor onde vocês encontram a composição do produto e eu vou continuar usando ele pra ver se ele realmente diminui as medidas que eu quero e aí eu faço um post mais pra frente vou continuar usando o produto e aí eu falo pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não deixe de clicar em gostei se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita me acompanhe nas minhas redes sociais e também se inscreve lá no blog mil beijinhos e até os próximos, tchau! tchau!